Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada hoje foi vazado e os desafios da semana 8 do passe de batalha. Foram vazados hoje, porém, somente serão lançados aí na quinta-feira, dia 21. O primeiro desafio é para você causar dano de headshot a oponentes, 250 de dano aí na cabecita. O segundo desafio é para você vasculhar baús em fontes salgadas, 7 baús. O terceiro é para você vasculhar 7 baús na mesma partida, ok? E o quarto desafio é TBD, tipo, tá escrito TBD, eu não sei o que significa. Porém, um usuário no Twitter chamado 14nits, ele disse que na verdade esse desafio é para você encontrar 7 gnomos famintos no mapa. Já teve uma missão bem parecida aí na terceira temporada, né? Agora, vindo aqui para os desafios que você ganha 10 estrelas de categoria, ou seja, uma categoria para cada desafio. O primeiro é para você vasculhar entre, aí tem reticências, né? Ainda não se sabe os locais onde você tem que vasculhar, porém, o mesmo usuário, 14nits, falou que será para você vasculhar entre um urso, uma cratera e um embarque de, sei lá, geladeira, tá ligado? Uma parada assim. Bom, o penúltimo desafio da semana 8 é para você eliminar oponentes com armas de supressor. Três oponentes aí com arminhas. E o último desafio da semana 8 do passe de batalha é para você eliminar oponentes no parque agradável. Três oponentes, ok? Lembrando que no dia que lançarem os desafios, na quinta-feira, dia 21, eu farei um vídeo, né, dando dicas aqui de como resolvê-los, ok? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e foi útil, mano, deixa o like, não custa nada e só me ajuda. Lembrando que esses desafios não é sempre que estão corretos, ok? Mas a maioria geralmente está correta, então podem ficar tranquilos aí. Então é isso, galera. Valeu, falou, um pequeno abraço e eu fui! Tchau, tchau!